Olá, amigos internautas, irmãos em Cristo Jesus, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Sou o presbítero Ronaldo, é com muita alegria que estou aqui para mais um vídeo do canal Gospel Livre. Se você está aqui pela primeira vez e quer ficar atualizado de novas postagens, te convido a se inscrever em nosso canal. Lembrando que os inscritos recebem em primeira mão as notificações de novos vídeos. Na oportunidade, quero te convidar para estar marcando nosso vídeo como gostei e compartilhando em suas redes sociais. Desta forma, você ajuda o crescimento do canal Gospel Livre ao mesmo tempo em que nos ajuda a compartilhar a inerrante palavra de Deus. Quero te convidar, neste momento, para a tela do meu computador, a fim de vermos o tema que estaremos estudando através deste vídeo. Venha comigo para a tela do meu computador. Estarei falando sobre a importância da vigilância espiritual. No slide seguinte, vejamos o texto bíblico, que está baseado em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual é a necessidade de orar e vigiar? O que significa dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Na referência citada no texto de Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus estava prestes a ser preso. Nesse momento de pressão, Jesus vai ao Getsemane com os seus discípulos para orar. Mas, enquanto orava sozinho, os discípulos adormeceram. Quando voltou, Jesus repreendeu os discípulos com uma dupla advertência. Vigiai e orai para não cair em tentação. Aqui podemos perceber que a falta de vigilância e da oração na vida do cristão pode trazer grandes prejuízos para a nossa vida espiritual. Por uma fração de segundo podemos perder a nossa comunhão com Deus e cair em tentação. A vigilância e a oração dependem de nós empreendermos esforço. Se você continuar a leitura de Mateus capítulo 26, versículo 41 em diante, mesmo depois de Jesus alertar os discípulos da necessidade de estar atento, eles adormeceram outras duas vezes. Tem pessoas, meus irmãos, que é um exímio e um orador. Entretanto, não vigia em nada do que faz. Por outro lado, existe pessoas que é notável, fica atento em tudo o que faz, porém, não ora nada. Quando analisamos a advertência de Jesus aos discípulos, percebemos que foi uma advertência dupla. Vigiai e orai. Na segunda parte do versículo, o Senhor apresenta para os discípulos o motivo para não entrarem em tentação. O significado principal da palavra tentação, geralmente é por a prova ou provar por meio de tribulações e aflições. Os discípulos não vigiaram e quando foram postos à prova, na hora de Jesus ser preso, todos fugiram e Pedro, como já sabemos, negou Jesus por três vezes. Voltemos ao nosso material para vermos o porquê que Jesus disse Vigiai e orai, além de cair em tentação. Comigo na tela do meu computador. Aqui é a causa que levou a Jesus dizer Vigiai e orai. Porque todos enfrentamos uma luta entre a carne e o espírito. Vejamos o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nosso espírito quer as coisas de Deus e se alegra com a justiça e o bem, mas nossa carne ainda sofre tentações e se inclina para o mal. A carne significa nossa natureza humana, que ainda é influenciada pelo pecado e suas consequências. Em nosso espírito, estamos prontos para servir a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Mas nossa carne é fraca e se não tomarmos cuidado, podemos cair no pecado. Enquanto não chegamos à vida eterna, sempre teremos uma luta com a carne. Por isso Jesus nos adverte, vigiai. Voltemos à tela do meu computador para vermos o significado da palavra vigiar. Vigiar significa ficar atento. Precisamos estar vigilantes porque o diabo está sempre procurando maneiras de nos destruir. Leamos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que nos diz o seguinte Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Os ataques e as tentações podem surgir quando e onde menos esperamos. Quando baixamos a guarda, ficamos mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Uma parte importante de vigiar é reconhecer nossas próprias fraquezas. Quando sabemos onde sentimos mais tentação, podemos evitar situações perigosas e criar soluções. Cada pessoa tem fraqueza da carne diferente. Por isso esse trabalho de identificação é muito pessoal. Vai da fraqueza de cada um. Orar e vigiar estão intimamente ligados. Orar é uma forma ativa de vigiar. Quando oramos, colocamos nossas vidas diante de Deus para sermos guiados por Ele. A oração nos ajuda a dominar a carne. Jesus nos ensinou a orar por ajuda para vencer a tentação de acordo com Mateus, capítulo 6, versículo 13. Não lutamos sozinhos. A força para vencer vem de Deus. Na oração, submetemos a nossa carne à vontade de Deus. Isso nos torna fortes para dizer não ao pecado e escolher o bem. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. E até o nosso próximo vídeo. Se assim o nosso bom Deus nos permitir. Até mais. Nos vemos. E até.